Aqui onde eu estou, eu tenho a seleção brasileira de nado sincronizado. E vou perguntar para a Duda e a Luísa, como se faz um coca de nado sincronizado? O primeiro coca é sempre bem complicado, né? A gente não tem uma base de como fazer, então tem gente que olha no YouTube, tem gente que pergunta para a amiga. Mas o meu primeiro coca é que a minha mãe me ajudou, né? Que ela já fez nado sincronizado e aí por diante minhas amigas me ajudaram, sempre as mais velhas ajudando as menores, né? Acho que isso ajuda muito. Então, o meu primeiro coca foi um caos. As meninas tinham me falado, né? Você faz o rabo, a trança, enrola e passa a gelatina. Aí eu fui com a minha mãe, né? Vamos lá fazer, fizemos a gelatina. Só que a gente não tinha noção de como fazer a gelatina. A gente fez igual uma gelatina normal, a gente botou muita água e um pouquinho de gelatina. Ficou aquele negócio aguado, escorrendo durante a competição. Aí a gente aprendeu que você tem que botar sempre um pouco de gelatina e ir jogando água aos poucos. Porque quanto mais grossa fica a gelatina, melhor ela vai segurar seu cabelo. Ai, mas a primeira foi horrível. Caí a gelatina no rosto. Foi um caos. Luísa, dá uma dica. Uma dica, né? Uma coisa muito importante. Botar muito grão para o seu coca não cair e você ficar lindo. É o final da apresentação. E aí, você está pronto para fazer o seu próprio coca de nato sensibilizado? Tchau, tchau!